A Câmara de Vereadores da Capital realizou hoje a primeira reunião temática sobre o novo plano diretor da Capital que deve ser votado até o fim do ano. Amanhã começam as audiências públicas onde a população também poderá participar com sugestões de emendas ao projeto. Os desafios da mobilidade urbana são muitos, entre eles a acessibilidade. A cidade de Manaus tem 2 milhões de habitantes, circula mais de 1 milhão e o transporte continua o mesmo. Se nós não tivermos essas mudanças agora, para colher esses frutos daqui a 20 anos, nós vamos chorar há 20 anos e daqui a pouco não fizemos coisa nenhuma, só balela. E ciclistas muitas vezes também são esquecidos. Não pensaram nesse sentido, da bicicleta ser inclusa. E a via hoje em dia, tanto para o carro, ela tem buraco, tem isso, tem aquilo, imagina para o pedestre, imagina para o ciclista, isso aí é bem complicado. Temas debatidos na primeira reunião temática do plano diretor na Câmara Municipal de Manaus, que hoje tratou de mobilidade urbana. A mobilidade passa por você ter calçadas, onde as pessoas possam caminhar, vias onde os veículos possam trafegar. E isso dentro de uma ótica de que a cidade vai crescer nos próximos anos. Porque o plano diretor não vai ser um plano para ser feito para agora, para esse momento, mas é um plano para que ele esteja em vigor daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Esta é apenas a primeira reunião temática do plano diretor. Ao todo, vão ser cinco até o dia 7 de outubro. Nelas estão sendo discutidos temas específicos, como a habitação e o meio ambiente. Já as audiências públicas começam amanhã e vão acontecer sempre às duas horas da tarde, nas próximas terças e quartas-feiras, até o dia 2 de outubro. E vão discutir temas mais gerais, como as sete leis que regem o plano diretor. Visam, acima de tudo, trazer propostas, como está sendo feito hoje, para que a gente possa efetivamente buscar mecanismo e colher essas propostas, essa ajuda da população com relação a determinados temas.